A lei do desgravador A casa de Deus é sempre um cântico no coração Irá onde Deus manda Essa é a lei, a lei do desgravador Que existe para me ensinar a viver melhor A lei do desgravador ordena-me Observar a devoção matinal Cumprir fielmente a parte que me corresponde Cuidar do meu corpo Manter a consciência limpa Ser corte, ser obediente Andar com reverência na casa de Deus É sempre um cântico no coração Irá onde Deus manda Essa é a lei, a lei do desgravador Que existe para me ensinar a viver melhor A lei do desgravador ordena-me Eu cumpri, eu cumpri, eu cumpri A lei do desgravador Obrigado.